E por que que algumas celebridades aparecem equivocadas nos seus ajustes estéticos? Eu me chamo Leonardo de Deus Mello, médico cirurgião geral pós-graduado em dermatologia e em medicina estética e quero te convidar para uma conversa que é bastante séria e já já a gente vai entender um pouquinho melhor do porquê de eu trazer esse assunto para um canal de pessoas tão diferenciadas como vocês. Bem, pessoal, lendo uma matéria de uma colega médica da Inglaterra, que eu particularmente tenho uma certa afinidade com a maneira como ela pensa e executa a cosmetria, ela, nos seus veículos, nas suas mídias sociais, trouxe essa reflexão e para que algumas respostas fossem encontradas, a equipe conversou com alguns outros médicos que lidariam com esse tipo de nicho, com essa clientela de figuras mais públicas e o que se fez, basicamente, foi um resumo ali de cinco possíveis justificativas desses equívocos nos ajustes estéticos, nos tratamentos estéticos das celebridades. E aí, antes que me fuzilem nos comentários, eu, porque acho que é importante a gente conversar sobre as celebridades, não porque necessariamente eu queira gratuitamente criticar ou marretar qualquer uma delas, não estou aqui para isso do fundo do meu coração. Mas porque, não apenas acho, mas tenho certeza que celebridades influenciam não apenas a clientela, a massa populacional leiga, como também pasmem a nós mesmos profissionais da cosmetria. Não é raro, e vocês sabem muito bem, que a gente, ao acompanhar as redes sociais de vários profissionais da cosmetria, não tenha a menor dificuldade de encontrar, às vezes, trends, aqueles posts da apresentadora muito famosa dizendo que gosta muito daquele bioestimulador específico de colágeno, do ator muito famoso dizendo que não gosta muito de tal coisa, mas ele é muito afim da tecnologia X ou Y. E aí, quando você vai ver, parece que todos os dermatos estão postando a mesma coisa, todos os plásticos estão postando a mesma coisa, e não sei até que ponto isso está equivocado, a gente vai pensar junto. O fato é que, na busca por algumas justificativas, a primeira delas seria que eles precisam, às celebridades, parecerem jovens. Isso, claro que não está atrelado apenas a eles, acho que eles representam um nicho social específico, mas que, em nada, diferencia do todo da sociedade. E aí entram todas as questões de etarismo, a gente cada vez mais ainda aceitar ou valorizar a imagem jovem, a performance jovem, a figura jovem atrelada a uma marca ou a uma possibilidade de venda mais bem-sucedida do que a figura pública mais madura de um idoso, de uma idosa, e todo o ar pejorativo que vem por trás disso. Uma segunda possibilidade seriam as famosas trocas permutas, ou o famoso 0800, quer dizer, tratamentos gratuitos que, por serem pessoas muito famosas, eles, de maneira muito recorrente e com bastante facilidade, ganhariam. E aí, até que ponto esse mais barato ou de graça se prova ser uma boa opção terapêutica? Do ponto de vista médico, isso, inclusive, cai no lugar do antiético. É bom frisar, mas a gente está falando de todo o mercado da cosmetria. Uma terceira possibilidade seria o fato deles seguirem tendências, estarem sempre na vanguarda, na tecnologia que acabou de chegar, no injetável que está bombando, no protocolo que está causando na Europa. E a gente já conversou, no Sua Dúvida Vira Vídeo, de até que ponto estar o tempo inteiro na vanguarda não seria banalizar todo um olhar e um pensar sério que nós temos que ter sobre os nossos corpos. Ao fazermos um tratamento estético, sim, nós também estamos fazendo um tratamento de saúde. Nós também estamos cuidando da face ou do corpo, partes desse todo que concretiza o que eu tenho de mais nobre, o que você tem de mais nobre, que é a sua saúde. E aí, fazer o tratamento que está na moda, necessariamente, respeitaria a individualidade, as especificidades daquela figura pública? Quarto ponto importante, são pessoas que, de maneira muito recorrente, não aceitariam segundas opiniões, e aí calma, porque na matéria isso é explicado de uma maneira que eu acho bastante compreensível, não no sentido de que as celebridades são pretenciosas, mas não aceitariam no sentido de que, talvez, mais do que não aceitar, eles não conseguiriam, talvez, colocar tanto isso em prática, uma vez que, ao pedir por segundas opiniões, eles já estariam, possivelmente, jogando aquele tratamento que ele ou ela quer fazer em sigilo, de maneira privada, que, aliás, é absolutamente plausível, no ventilador. E aí, pronto, deu ruim, porque, no momento em que ele começa a perguntar por muitas opiniões, ele já está espalhando a notícia de que ele vai ser submetido. Então, as coisas são meio que resolvidas, às vezes, por circunstâncias da vida dele ou dela, desta forma. Por fim, e não menos importante, nós, profissionais da cosmiatria, talvez, ao tratarmos alguém de vulto público, como uma celebridade, nos víssemos, nos reconhecêssemos menor ao que ele ou ela traz de demanda. E a gente, então, teria dificuldade de dizer os nãos. Não, você não tem indicação desse preenchimento labial. Não, eu não acho que esse peeling seja o mais indicado para você. Não, eu não acredito que você precise desta tecnologia agora. Com essas cinco possíveis respostas, então, pessoal, por que eu achei que nós devêssemos trazer para um canal que já tem uma audiência significativa? Estamos a caminho dos 200 mil seguidores. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que responde por esse número. certamente a gente vai crescer cada vez mais, mas, sobretudo, porque eu sei que nós temos uma grande parte dessa audiência que eu brinco que são os nossos fiéis escudeiros, que estão lá desde o início. E que eu considero, sim, que são pessoas diferenciadas, especiais, e que gostam desse conteúdo de qualidade, e não as informações rasas, ou aquele dedilhar rápido do Instagram, embora eu entenda que ele também seja necessário. Mas, por quê? Ao sermos diferenciados, e aí, olha eu aqui, sendo um pouquinho arrogante, né, para todos nós, eu acho que a gente está, sim, num nível de entendimento, de análise crítica. A gente gosta de cosmetria, a gente gosta de se sentir saudável, belo, de ter bem-estar através desses tratamentos, mas a gente precisa repensar os exageros, e, sobretudo, os equívocos. De novo, para a gente fechar, pegar as celebridades não significa estar, de maneira mal educada e deselegante, apenas marretando-as, mas falando sobre figuras que, certamente, influenciam muito, tanto pacientes leigos, quanto até nós, profissionais. E acho que todos nós precisamos parar para repensar até que ponto usar da celebridade que falou que fez o injetável tal para legitimar esse injetável e, de certa forma, me ajudar a vender, ou fazer com que eu também faça, porque eu gosto dessa celebridade, estaria certo ou errado. Eu vou deixar essa reflexão no ar. Beijo grande, até semana que vem, e juízo com a pé. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho